Fala galera, sou eu Kaique. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui, apesar que tá tendo uma construção no fundo e talvez o som seja um pouco irritante pra vocês. Então, se vocês não se incomodarem com os itulhos sendo revirados de um lado pro outro, esse vídeo vai ser bacana, de certa forma. Momento que eu vou pegar meu boné aqui. Como eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, que na verdade eu tô gravando tudo no mesmo dia, o boné e tirar o óculos vai dar uma, nossa, ele tomou banho, ele trocou de roupa, ele tá fazendo outro vídeo, que legal essa vida de youtuber, a camisa é a mesma, mas o dia é diferente. Sendo que na verdade é tudo o mesmo vídeo, é tudo a mesma coisa. Bom, hoje em especial eu tô num balanço, que vocês podem ver, é um balanço antigo. Eu costumo brincar com meus amigos, a gente disse que esse balanço aqui é da época da União Soviética e há uma das crianças que morreram na época da União Soviética, ficam aqui brincando de madrugada nesse balanço, mas é tudo uma piada. Eu moro ali, do lado, aquela janela ali que eu tô apontando agora dá pro lado da minha casa, do meu quarto, vamos dizer assim. Não, é do meu quarto, não é da minha casa. Enfim, tecnicamente é minha casa na Rússia. Bom, depois desse momento Nazaré, né, meme Nazaré, foco, Kaique, foco. Eu vou falar sobre minha viagem até aqui. Perguntaram pra mim, Kaique, como foi sua viagem? Como foi sua chegada? Por que você não faz um vídeo dizendo como foi sair do Brasil, vir até aqui? Beleza. Quem acompanhou toda a saga que começou lá no IM Kaique Júnior, que é outro canal que eu tenho, viu que eu precisei fazer vaquinha, eu não tinha condições financeiras de vir, então toda a documentação, a questão das passagens, tudo, teve ajuda também de vaquinha e foi tudo muito corrido, peguei dinheiro emprestado, foi uma loucura. Pra eu vir aqui foi uma loucura que financeiramente eu ainda tô um pouco preso, um pouco amarrado até hoje. Eu devo ainda algumas coisas porque foi um dinheiro muito alto que eu tive que levantar em pouco tempo, mas graças a Deus eu consegui e tô aqui. Bom, dentro disso eu tive que comprar passagem relativamente em cima da hora porque eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se eu ia conseguir tirar a documentação, finalizar o meu processo seletivo e vir pra cá pra estudar na Rússia. Sendo assim, o que foi que aconteceu? Eu tive que... Pessoal, vou dar um tempo, deixa eu só trocar de lugar pra não ficar o vídeo todo muito incômodo. Então, como eu vinha falando, eu tive que conseguir tudo muito em cima da hora, num prazo muito curto, e eu não tinha dinheiro pra vir e pra comprar uma passagem, inclusive dentro desse período curto, uma passagem boa, uma passagem assim que não me custasse tanto tempo. E daí eu comprei dentro do possível uma passagem muito em conta, muito barata, que ainda assim saiu cerca de 4 mil reais. E esses 4 mil reais foi bem como se fosse assim, beleza, já que é 4 mil reais, vai ser mil reais por dia. Foi assim, a viagem, foram 4 dias de viagem. Eu peguei... Eu fui pra São Paulo, que eu lembro, se eu não estou enganado. Eu fui pra São Paulo, passei uns dias em São Paulo, sim, já tava dando amnésia na história. Eu fui pra São Paulo, passei alguns dias em São Paulo, aí aproveitei, visitei uns amigos que eu tenho muito especiais de Ribeirão Preto. Aí visitei essa galera toda que eu amo, e de lá eu fiz esse ponto. São Paulo, fui pra... Bom, eu não estou lembrado tanto, mas foi uma coisa do tipo, São Paulo, algum país aí, esse país aí, Moscou, Moscou, Iacútex, Iacútex, Vladivostok. Ou então foi São Paulo, Moscou, Moscou, Iacútex... Não, São Paulo, Moscou, Moscou, Iacútex, ou Iacútex, não lembro, Iacútex, Vladivostok. Eu peguei conexões, assim, que eu tive que esperar 12 horas de relógio em aeroporto. Foi uma coisa muito cansativa, foi uma viagem bem tensa. Quando eu saí de São Paulo, eu lembro que o voo foi muito longo, foi muito demorado até Moscou, e começou, assim, a incomodar, né, porque eu nunca tinha feito uma viagem tão longa de avião, embora eu fui pra Berlim, mas eu senti que a viagem pra Moscou, não sei se foi ansiedade, eu não lembro com relação a tempo, como funcionou, mas foi bem cansativo, foi bem puxado. Aí eu cheguei em Moscou, tava sem grana, mas sem grana mesmo, eu fiz uma conexão em Moscou, se eu não estou enganado, de 12 horas, e dentro dessas 12 horas, eu teria tempo, se eu pudesse sair, de ver alguma coisa, mas eu não tinha dinheiro pra sair, eu não tinha dinheiro pra visitar algum amigo, pra fazer algo do tipo, e eu fiquei esperando, mas antes dessa parte de espera, quando eu olhei do avião, que eu comecei a ver, aquela natureza foi no, acho que é Demodedor, eu não sei como pronuncia o nome dele, eu sei que foi num dos aeroportos, que tem uma floresta, e a vegetação já não é igual, a vegetação brasileira, que eu estou acostumado a ver, então quando eu cheguei ali, que eu estava descendo em Moscou, eu disse, meu Deus do céu, eu estou pisando na Rússia, eu cheguei aqui, depois de tantos anos, começou essa história toda minha, em 2012, e agora, aqui, 2018, eu estou chegando na Rússia, então, foi meio que um sonho, foi um sonho se realizando, pisei no aeroporto, já começou a questão do idioma, fui fazer uma documentaçãozinha, que é uma registração, então, eles perguntaram o básico do inglês, eu falei que era estudante, eu acho que eu falo até em russo, um pedacinho, e eu estava muito nervoso, com medo de que desse errado, com medo de que mandasse eu voltar, com medo, cheio de medos, de perder voo, porque eu pensei, mano, se eu perder voo sem dinheiro, o que é que eu vou fazer aqui, e eu fiquei esperando, a minha conexão bastante longa, ou foi sete, ou foi doze horas, eu não estou lembrado, mas foi uma conexão, por um tempo de espera muito grande, alguns amigos queriam falar comigo, disseram, talvez que iam me ver, me pegar, mas aí eu estava desconfortável, que como eu estava sem dinheiro, eu digo, não, deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar quieto, evitar problema, evitar confusão, evitar sair, e depois voltar, e dar alguma coisa errada, vamos deixar, ficar tudo na paz do senhor, como a viagem está boa, beleza, daí, finalmente chegou a hora do voo, entrei no avião, aí fui de Moscou, para Yakutics, e foi outra viagem longa também, e chegando no Yakutics, assim, foi em um dos trechos, e eu tenho quase certeza, se não me engano, que foi quando chegou em Yakutics, que o avião aterrissou, a galera toda começou a bater palma, começou a aplaudir, e que até um costume russo, tem uma história do porquê, que foi alguma coisa que aconteceu, que eu não lembro agora, e nesse período que aconteceu, a galera aplaudiu, aí o povo mais velho aplaude, mas eu vi que os mais novos, ficaram rindo, pensando, meu Deus, que vergonha, que ridículo, aquela coisa bem de gente jovem, dentro do meio, de gente mais velha, tal, enfim, e daí eu desci em Yakutics, e lá eu tive outro tempo de espera, muito longo, que se eu não estou enganado, lá foi 12, 12 a 18 horas, mas acho que foi 12, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, esse tempo todo, não tenho onde dormir, não tenho um local confortável, só tenho um banco, para ficar sentado, ou na parte de cima do aeroporto, tinha alguns bancos, que tem um braço dele, que eu sei que eu me encaixei, de um jeito, que eu consegui dormir, e todo esse tempo, o que é que eu fiz, o que eu sempre faço, nas minhas viagens, tipo, viagem a lá pobre, tipo, eu vou passar 18 horas no aeroporto, que eu já passei, em Marrocos, e daí eu pego, eu deito, e durmo, e eu durmo, enquanto minha esperança, e tempo para dormir, eu durmo, em Istambul, foi em Istambul, eu estive em Istambul, nossa, dormi como louco, isso quando eu fui para a Alemanha, aí é outro assunto, mas enfim, eu dormia, tipo, durmo meia hora, acordo de uma hora, acordo de uma hora, aí vai dando dor de cabeça, aí você fica com uma hálita, você procura um beijo para escavar dentro, aí dorme de novo, aí acorda, enfim, quanto dá tempo, você vai dormindo, você vai acordando, você vai conseguindo, não tem o que fazer, tem que esperar, então tem que dormir, ou encontrar o que fazer, só que quando eu cheguei em Kudkis, o que foi que me passou, eu peguei e pensei, não, eu estou aqui, vou passar 12 horas aqui, vou sair, aí eu cheguei, fui lá na recepção do aeroporto, não se fala inglês, aí eu disse para ela em russo, mais ou menos assim, com os padres de toda torta, disse, ah, não sei falar russo, desculpa, eu queria saber se eu posso ir passear, aí ela falou, tipo, ai, você falando russo, foi bem pá, eu digo, pode, pode, aí eu peguei e saí, bom, depois desse rolezinho, todo maravilhoso, frio, estava, a mão cheia doía de frio, eu não conseguia, ou eu fumava, ou eu gangrenava a mão, aí beleza, terminou esse rolê, voltei para o aeroporto com medo de me perder, né, e esperei, peguei o voo e cheguei em Vladivostok, quando eu cheguei aqui em Vladivostok, eu cheguei à noite, bastante tarde, e aí eu fui recebido por Saulo, que foi assim, um grande amigo, um grande parceiro, que me pegou no aeroporto, com a namorada dele, a Tufa, um amor de pessoa maravilhosa, e daí, eu vim, ele me levou até a ilha, chegou na ilha, eu cheguei na, como eu cheguei uma da manhã na ilha, a hora que eu pisei no Abishijit, foi o 8.2, tinha que saber que quarto ia ficar, e ele me ajudou muito, chegou lá, e disse, olha, ele quer, e tal, ele chegou agora, tudo, ele vai ficar no quarto, ele quer ficar no quarto de, com o russo, e com vista para o mar, ainda cheguei escolhendo, aí foi uma luta, para conseguir esse quarto, aí Saulo conversava com ela, dizia, olha, não tem, não tem, infelizmente, e tal, tem, aí disse algumas nacionalidades, aí Saulo foi lá, afirma, e disse, não, 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 ele quer com o russo, e ele vai ficar tal, dá um jeito de achar tudo tal, final da ópera, ele conseguiu, fiquei no quarto com o russo, que foi o primeiro russo, que eu morei, em frente ao mar, um quarto lindo, maravilhoso, que eu fazia, meus stories ali, sempre vendo o som, nossa, muito lindo, muito lindo, muito especial, então foi uma chegada, bem interessante, foi uma viagem longa, foi uma viagem muito cansativa, não me arrependo, faria tudo de novo, e sou muito grato a Deus, por tudo que aconteceu, pela experiência de estar aqui, e foi muito engraçado, um bônus na história, que de uma da manhã, de quando eu cheguei, a cerca de tarde do outro dia, acho que menos de 20 horas, assim, tanta gente me parava, eu caminhava na ilha, oi Kaique, tudo bom, eu sei que você não me conhece, mas eu sou fulana de tal, eu assisti seus vídeos, aprendi a fazer documentação com você, por isso que eu estou aqui, tal, aí vi três meninos, que foi o Posato, o Guilherme, e o Percival, e eles, oi Kaique, eu estou aí Kaique, oi Kaique, os três estavam juntos, aí eu disse, é, eu sei que deve ser estranho para você, mas a gente assiste o seu canal, eu digo, ô cara, que legal, eu fui vendo os meus leiros, eles falando comigo, aí a Larissa, eu estava fazendo uma live, um dos dias depois, a Larissa ligou para mim, é, ah, é Kaique, você está onde? Eu falei, ah, eu estou perto do, de tal ponto, ela disse, ah, eu voltei aí com você, foi quando eu conheci ela, a Gabi, e o Matheus, que você já conhece, mas eu vou deixar isso aí para outra história, como foi a minha chegada, e o meu primeiro contato com os brasileiros aqui, para esse vídeo não ficar mais longo do que o que ele já está, um beijão, fiquem com Deus, muito obrigado, até o próximo vídeo, essa foi a minha viagem, dá um like, colabora com o canal, se você puder e quiser, estão aqui os links, para ser um parceiro, um apoiador do canal, e para entrar em contato comigo, todas as redes sociais, até o próximo, da Zidane, para cá.